Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal para vocês você que ainda não inscrito aproveita se inscrever deixa seu like e ativa o sininho de notificações para que possa ser notificado a todos os vídeos que o canal para carregar vamos para o conteúdo do vídeo Gabriel Júnior confessou que Fred Josias ainda liga para saber algumas dicas de como gerir uma empresa e o Fred Josias pois se assorriou até o sucesso completou sete anos de sua existência e como não podia fazer uma celebração mais alto nível o PCA da televisão o senhor Gabriel Júnior convidou Fred Josias ao palco para poder colher algumas necessidades suas concernentes a televisão do sucesso daí que o rei dos bifes aproveitou agradecer a televisão e descongelou todos os bifes que trazia tendo de antemão ter agradecido pelo convite que lhe havia formulado em participar na celebração da sua antiga casa e na ocasião Gabriel Júnior explicou ao público que ele e seu menino Fred Josias sempre conversaram mesmo quando o próprio rei dos bifes pede algum conselho sobre como gerir a sua própria televisão ainda assim para descontrair Fred Josias fez conhecer que enquanto trabalhador do sucesso nunca lhe havia atrasado seu salário até porque não havia razões para tal uma vez que ele fundou a casa na época que marcou início da televisão e do projeto vejam tudo aqui no futuro